Estamos aqui no campo de José Gonçalves, onde está acontecendo uma avaliação de sub-15, sub-17 para o Campeonato Municipal de Cabo Frio. Acompanhe nossa matéria. Estamos aqui com o Davi. Davi, o que é esse grupo José Gonçalves em ação? Fala um pouco dele para a gente. É um grupo que, boa tarde, é um grupo que resolvemos montar em pró do bairro, correr atrás de melhoria, onde temos mostrado grande interesse pelo bairro, como tem o meu tio Nico representando também. E a gente procura fazer algo onde cabe a nós, para fazer como temos limpado a quadra que deixaram ali a desejar. Aí temos usado isso também. Aí tem o bueiro também que temos feito ali, que há meses pedindo à prefeitura para fazer e não fez. Esse grupo tem agido. E tem também a lagoa, onde o meu tio Nico também tem limpado ali com o grupo. E estamos correndo atrás disso. E estamos com o projeto também aqui no campo, terça e quinta, a partir das 13 horas, para as crianças e todas as idades. E estamos também com o balé aqui terça e quinta. pode vir, né? Se informar aqui no local. E contamos com todos, que todos venham a ser um elo desta corrente, possam somar com a gente. Então, qualquer um morador que quiser ajudar, quiser fazer parte desse grupo, pode vir? Pode vir, porque precisamos de todo, em pró do bairro. Isso aí fica um chamado, tá? Olá, estou aqui com o professor Prudente, aqui de Unamá. Eu queria perguntar, professor, qual a sua participação nesse projeto aqui de hoje? O meu mesmo, minha participação é justamente resgatar esses garotos que estão perdidos pela rua. Primeiramente. E somando, junto com os companheiros aí, uma parceria, e fazer o projeto, desenvolver um grande trabalho no estadual. Entendeu? Junto com as parcerias também, os amigos aí, o Kel Sheik, o seu Vanderlei e com o Renato. Entendeu? E isso é muito importante para a cidade de Búzio, para a parceria dos municípios. Isso é muito importante. Essa parceria hoje é muito importante. que eles vão trabalhar recatando essas crianças, todas dos municípios. Que hoje se encontram largados. Infelizmente, o poder público não abraça essas crianças. Infelizmente, você vê hoje aí o que se encontra em todos os municípios. Essa parceria aqui, em nome do Senhor Jesus, ela vai crescer muito mais do que vocês pensam. Agora, quanto tempo, professor, você está ali já trabalhando com futebol, com essas crianças ali no Namá? Ah, já estou uns 15 anos. 15 anos e é Deus para nos ajudar. Só Deus mesmo. Porque eu não tenho ajuda de ninguém. Infelizmente, não tenho ajuda de ninguém. Vai só no amor? Vai só no amor. E eu, pelo que o pessoal me conhece, eu sou o papai prudente, todo mundo fala papai prudente. Eu tenho oito parede chuteira, 15 bolas. O meu projeto é todo pancado por mim e por Deus. Entendeu? E é assim que o mundo vai para frente. Eu acho que é assim que o mundo vai para frente. De outra forma, não tem outra forma. É isso mesmo. Obrigado, professor. Um abraço a todos. Continua com um pensamento positivo. Só aquele lá em cima, que pode nos fortalecer. É isso. Empresário, mais do que cumprir a lei, faça um bom negócio. Contrate um aprendiz do Senac. Carol, 15 anos. Trabalho em equipe e dedicação. Beto, 17 anos. Simpatia e facilidade de integração. Rita, 20 anos. Vontade de aprender e grande potencial. Bom negócio é contratar um jovem aprendiz do Senac. Informe-se em senacrs.com.br barra jovem aprendiz. Eu estou aqui com o professor Vanderlei e queria saber um pouco mais dessa parceria que eu tenho visto aqui em prol do futebol, em prol do esporte aqui na cidade. Verdade, Cheque. Eu queria agradecer o convite da TV Búzios, de você, Cheque. Cheque, um profissional que a gente considera. A nossa parceria, Cheque, aqui, ela está começando. Eu espero que seja duradoura. Ela tem com o intuito formar uma equipe para o Campeonato Municipal de Cabo Frio. E, posteriormente, também está pensando no futuro para a Copa Zico, que é um evento importante. E Búzios vai estar muito bem representada. Esse é o pontapé inicial da formação dessa equipe. Então, no caso, esses garotos aqui participando desse campeonato em Cabo Frio também, pode ser alguns selecionados, então, para essa Copa Zico. Exatamente. A Copa Zico vai ser categoria sub-15, sub-17 também. E nós já aproveitamos aqui. Todos os destaques vão ser convidados. Vão representar aqui, principalmente, o Emerências e o grupo que faz parte. Eu fico também muito satisfeito de ter sido convidado a fazer parte dessa equipe de trabalho para a Copa Zico. E agora eu estou me fortalecendo aqui com a ajuda do amigo Prudente, lá da Unamá, de vocês, que também tem umas recomendações aí de jogadores. E também o Renato, aqui do Zé Gonçalves, que eu acho que é legal. A sessão do espaço é muito importante. O mesmo ideal e estamos juntos. É uma oportunidade muito boa para os meninos que sonham em ser jogador. Uma porta aberta muito grande, né, Wander? Exatamente. E nós temos também, eu considero assim, um trunfo na mão, que é estar colocando jogadores em outras equipes profissionais. E também convidando vários deles para o campeonato estadual do ano que vem. Nós estamos com a proposta de duas equipes para a Série C. E certamente muitos desses jogadores estarão no campeonato, na vitrine lá da Série C, que é uma boa vitrine. Ó, que legal. Então, os jogadores aí, né, todos de alerta, procurando esse projeto, né, porque o negócio é bom, o negócio é sério. Claro, claro. E também, não esquecendo que é muito importante participar. Então, quando houver a chamada da Copa Zico, a galera toda vem aí, porque os prazos são definidos antecipadamente e se não fizer a inscrição, perdeu a vaga, né? Então, quem tem qualidade, tem oportunidade. Muito obrigado, professor. Valeu. Obrigado a vocês, tá? Tudo de bom. Eu sou Alex Sheik, esse é o programa Momento do Esporte, tvbuzes.com. Estou aqui com o Renato, Renato das Emerências, mais conhecido, dono do futebol, né, time de futebol Emerência, futebol clube. E também é organizador da Copa Buzes, que foi um sucesso, né, nós todos conhecemos. Agora, Renato, fala um pouco dessa Copa aqui de José Gonçalves. Boa tarde. Primeiramente, obrigado ao Sheik por essa iniciativa, esse apoio que tem dado ao esporte de Buzes em geral. E temos realmente aqui, junto com os parceiros Davi e Fred, resolvemos, fui convidado a estar junto com eles, formar um grupo para poder estar levando o futebol daqui de José Gonçalves, através dessa Copa, e uma iniciativa muito boa para poder estar arrecadando meios para poder ajudar o bairro, a comunidade, né? Agora, fala dessa avaliação aqui, que está sendo feita aqui também por esse grupo. É, recebi um convite mês passado do Vander, né, que é responsável pelo time do Amizade, lá de Cabo Frio, para poder estar disputando o campeonato municipal. E, de lá para cá, viemos conversando e chegamos a fazer essa avaliação para formar um time forte e disputar o campeonato municipal. Depois desse campeonato municipal, o Vander também nos falou sobre a Copa Zico. Exato. É uma iniciativa nossa também, de levar o nome de Buzes a todo o Rio de Janeiro, né? Inclusive, através dessa Copa Buzes, que a gente vai estar, se Deus quiser, permitindo o nosso ingresso à Copa Zico, na Barra da Tijuca, e onde vamos estar a partir daqui a uns 15, 20 dias, fazendo várias avaliações em toda a região dos lagos. Esperamos estar com o time forte da categoria sub-17 e trazer esse troféu, que é a Copa Zico, e levar o nome de Buzes a todo o estado, né? Sim. E como que o garoto, que é jogador, que tem um sonho, faz para estar também participando desse evento, não só de Cabo Frio, se é que dá tempo ainda, ou também da Copa Zico? É, na verdade, não dá tempo, porque já se encerrou as inscrições dos jogadores e dos atletas, né? Mas, a partir daqui a 15 dias, a gente vai estar fazendo uma grande avaliação, a maior já feita em toda a região dos lagos, onde esperamos chegar aproximadamente 400 a 500 jogadores. E toda a mídia vai estar divulgando, né? A data e o dia correto, inclusive, a TV Buzes, através do seu programa, que, por sinal, tem feito muito sucesso para a gente, e esperamos estar junto com vocês em qualquer atividade esportiva de Buzes. Ok, Renato, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigado. Obrigado.